Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Biólogo Igor Maquieira aqui, canal Alerta do Tempo. Muito grato pela presença, participação e pela sua inscrição. Bom, após esse friozinho, ou melhor, friozão em algumas regiões, que foi anunciado aqui no canal, a semana termina com muito calor em várias regiões. Vem comigo, vamos juntos, vamos conferir aqui, vamos lá. Olha só, então, a semana terminando com calor aí de mais de 30 graus no sul e no sudeste e em torno ali de 40 no centro-norte do país. A última semana de julho termina com temperaturas elevadas e a primeira sexta-feira de agosto vai ser marcada por temperaturas próximas dos 40. Cabe ressaltar aqui também que a última semana começou com temperaturas mais baixas no sul do país, em partes do sudeste também. Uma mudança de padrão que alterou totalmente esse cenário, mas as temperaturas mais elevadas vão voltar e também vão continuar aí em várias regiões, principalmente em vários municípios do centro-norte do país. Tá certo? As temperaturas vão subir gradualmente, atingir os 30 graus em alguns municípios do centro-norte, representando um aumento de até 6 graus nessa anomalia de temperatura, como mostra também a imagem. Na tarde de amanhã, ainda será possível observar temperaturas variando entre 13 e 23 graus em São Paulo, 13 e 22 em Porto Alegre, 17 e 31 em Campo Grande, mas já a partir do dia 1º o cenário vai mudar e as temperaturas tendem a se aproximar dos 30 graus no sul e sudeste e dos 39 na porção central do país. No centro-oeste, na região central de margem do país, deixa eu abrir aqui a imagem, vocês podem ver aí um pouco mais aprimorado essa imagem aí, as temperaturas máximas tendem a ficar acima dos 30 e a máxima, é a mínima, perdão, fica próximo dos 20 e 22 graus já durante a quinta-feira. Então, corrigindo aqui, temperaturas máximas tendem a ficar acima dos 30 e mínima, próximo dos 20 e 22 graus já durante a quinta-feira. Sendo que as menores temperaturas são verificadas ao amanhecer e as maiores durante o período da tarde. A sensação térmica, na tarde de sexta-feira, pode superar facilmente os 40 graus na região centro-oeste, principalmente entre a porção leste do Mato Grosso do Sul e o centro do Mato Grosso, uma vez que as temperaturas máximas tendem a ficar próximas dos 39 graus, conforme vocês estão vendo. Na sexta-feira, o cenário não vai ser diferente, pois as temperaturas máximas devem ficar entre 27 e 39, como é o caso de Cuiabá e Brasília, respectivamente. Os valores de umidade relativa do ar também devem se manter baixos em decorrência das temperaturas elevadas. Quando a gente confere as máximas previstas nas capitais, por exemplo, Cuiabá, 39, Campo Grande, 35, Goiânia, 32, Brasília, 27. Uma das consequências do tempo quente, seco e da redução de umidade relativa do ar pode atingir níveis inferiores a 30% na maior parte do país e abaixo dos 25 nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Em resumo, região centro-oeste, esperadas temperaturas máximas de até 39 graus, principalmente no período da tarde, e mínimas, variando entre 15 e 20, que geralmente ocorre no início da manhã. Quando a gente pega a região sudeste, vamos dar uma olhada aqui na região sudeste. Vamos lá. Olha só. Pronto. As temperaturas máximas, vocês podem ver, mais elevadas, devem se concentrar no interior do estado de São Paulo, centro-norte de Minas, com previsão de 34 na tarde de sexta. As máximas previstas durante a sexta-feira podem ser de São Paulo, 27, Rio, 25, Belo Horizonte, 26, Vitória, 24. Por outro lado, na faixa costeira da região, as temperaturas devem ficar em torno de 25 graus, como é o caso das capitais Vitória e Rio de Janeiro, e 28, tá? Aliás, 25 em Vitória e 28 no Rio de Janeiro. Nas regiões serranas do Rio, Minas, São Paulo, Espírito Santo, essas temperaturas máximas devem ficar mais ou menos, entre 22 e 24. No caso do interior de São Paulo, entre Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto, as temperaturas devem atingir os 34 e 35 graus na tarde da sexta. E quando a gente pega aqui a região sul, a gente nota temperaturas elevadas durante o fim de semana. No norte do estado do Paraná, leste de Santa Catarina, centro-leste do Rio Grande do Sul. Estão previstas temperaturas máximas superiores a 30 graus, como é o caso de Londrina, onde a temperatura pode atingir os 31 na tarde de sexta-feira. Inclusive, as máximas aí, Florianópolis 21, Porto Alegre 29, Curitiba 24. Por outro lado, na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 29, 20 em Florianópolis, 23 em Curitiba. A mínima nas capitais da região sul varia entre 11 e 18 na sexta-feira. Mas em Londrina, por exemplo, na porção norte do estado do Paraná, o contraste entre a temperatura mínima e máxima vai ser grande, variando entre 14 e 31 graus. Cabe destacar aqui que nós vamos ter praticamente uma gangorra térmica nas capitais São Paulo e Rio. O calor retorna após essa terça-feira fria e chuvosa. vai voltar gradualmente esse calor até também o fim da semana. Subiu bastante aqui, tá? No Rio, mas a temperatura vai subindo gradativamente e deve atingir aí mais ou menos os 28, 29 graus até o fim da semana. O retorno da chuva deve se dar aqui ao sudeste e ao sul do país lá pelo dia 11, 12 de agosto. Possivelmente, ainda está distante, mas possivelmente em forma de temporais, tá? Já fica esse spoiler aqui registrado. Ok? Perfeito? Você que gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana. quem puder realizar essa colaboração o link já está na descrição, tá certo? A chave também está passando aqui embaixo no GC, tá certo? E é isso, semana termina com muito calor, terminando com muito calor em várias regiões. Inscreva-se também no Ciência e Meio Ambiente, os dois melhores canais aqui do YouTube. Forte abraço, tamo junto. Muito obrigado pela sua presença, participação e interação.